Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e no vídeo de hoje você vai entender porque o vidro é transparente e também suas propriedades e como ele é feito. Se você olhar ao redor, independente onde você esteja, é quase impossível que não encontre um pedaço de vidro, seja na lâmpada acima da sua cabeça, no copo que está sobre a mesa, na própria mesa, no espelho, no fogão, na TV, na tela do computador, celular... Enfim, o vidro faz parte das nossas vidas, de modo que não dá pra imaginar viver em um mundo sem vidros. Mas você já parou para pensar que o vidro só tem tanta utilidade porque é transparente? E por que será que o material sólido é transparente? Ou melhor, como pode um pedaço de material não absorver a luz? Pois bem, o vidro tem algumas propriedades que diferem de outros materiais. O vidro que mais usamos é uma mistura de basicamente três elementos. A sílica, que é um composto químico de silício e oxigênio, ou se preferir areia, quanto mais pura melhor. E essa é a principal matéria-prima do vidro, chegando a 70%. O segundo elemento é o carbonato de sódio, que serve principalmente para diminuir o ponto de fusão durante a fabricação do vidro nas fornalhas. Além de eliminar possíveis bolhas de ar. E o terceiro elemento é o carbonato de cálcio, que tem a principal função de não permitir a cristalização da sílica. Ou seja, o cálcio não permite que os átomos que compõem a sílica se estruturem cristais. E é aqui que entramos na principal questão sobre o vidro. Uma discussão bem antiga. Primeiro, precisamos entender sobre os estados sólido e líquido. Um material sólido tem os átomos mais próximos com as moléculas unidas e, em grande parte, formam estruturas cristalinas. E é isso que dá a resistência e a forma do material. Já um material em estado líquido, os átomos são mais espaçados e as moléculas não estão tão unidas. Normalmente, são desordenadas e é justamente isso que faz com que o líquido tenha fluidez. E, inclusive, quando dentro de um recipiente, ele ocupa todo o espaço. E, claro, como você já deve ter percebido, as moléculas são facilmente separadas. Ou seja, líquido normalmente não é um material resistente. Agora, analisando um vidro a nível atômico, quando misturamos todo o material acima e esquentamos a cerca de 1500 graus, ele se transforma em vidro, mas com uma forma viscosa e incandescente por causa do calor. Mas, ao sofrer um resfriamento, o vidro endurece. Torna-se um material mecanicamente sólido. Porém, a nível atômico, as moléculas não se unem em cristais, mas permanecem espaçadas. Ou seja, com características de um líquido. Esse estado foi classificado cientificamente como sólido amorfo. Ou seja, o vidro não é nem um sólido, nem um líquido. Ele possui uma classificação própria. Agora, quanto à transparência do vidro, que, afinal, é isso que o torna bem interessante, ela vem de um conceito físico. E, como exemplo, vamos fazer uma comparação do vidro com qualquer outro material sólido. Em um material qualquer, a luz, que são fótons ou pacotes de energia em uma forma de onda eletromagnética, pode sofrer dois efeitos ao chegar na superfície do objeto. O primeiro é quando o elétron do material absorve o fóton, muda para uma camada mais energética e o fóton simplesmente some. O segundo é quando o elétron absorve o fóton, mas, em seguida, devolve essa energia e é isso que faz o material refletir a luz. E, claro, se o fóton não ultrapassa o objeto, então não vemos nada atrás desse objeto, ou seja, ele não é transparente. Agora, existem alguns tipos de materiais que os átomos e, consequentemente, os elétrons estão arranjados de forma que, mesmo que um fóton chegue até eles, o fóton não tem energia suficiente para fazer o elétron mudar de camada, ou seja, o fóton não é absorvido. E, se todo esse material for assim, então o fóton não é absorvido por nenhum elétron e, consequentemente, consegue atravessar o material, ou seja, conseguimos ver o que está atrás desse objeto, e o vidro é um desses materiais. Uma coisa interessante é que, como a luz é uma onda eletromagnética, na faixa de 400 a 750 terahertz, essa faixa não consegue excitar os elétrons e, portanto, passa pelo vidro, o que o torna transparente para nós humanos, que enxergamos nessa frequência. Mas frequências mais altas, como o ultravioleta, por exemplo, já conseguem excitar os elétrons e, portanto, não atravessam o vidro. Isso quer dizer que, na frequência ultravioleta, o vidro é tão opaco quanto um pedaço de madeira. Bom, pessoal, ficamos por aqui e, mais uma vez, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para continuar ajudando o canal a crescer e, caso ainda não seja inscrito, se inscreva clicando no botão aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho